Olha o estrada! Companheiro, companheiro que passa a ser na estrada, seguindo meu povo do sertão. Quando vives a casa abandonada, deixei em paz dormir na solidão. Que vale o ramo do alegre cheiroso, que lhe atiras no seio ao passar. Vai espantar o bando, bando boliçoso, vou olhar as mariposas que lá vão pousar. Essa casa não tem lá fora, a casa não tem lá dentro, três cadeiras de madeira. Vou lançar na mesa ao centro, essa casa não tem lá fora, a casa não tem lá dentro, três cadeiras de madeira. Vou lançar na mesa ao centro, e o aberto, o marco solto, o marco foi uma porta. Sob o qual ainda pouco eu me encerrei a filha morta. Sob o qual ainda pouco eu me encerrei a filha morta. Sob o qual ainda pouco eu me encerrei a filha morta. Nem ocupa o lugar na estrada, na estrada, na estrada, na estrada Nada, 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 nada A velha sentada, o menino da reta A menina sentada, o menino da reta A velha sentada, o menino da reta A menina sentada, o menino da reta Nada, nada, nada Nada E não acontece nada 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 Nada, absolutamente nada O agapé, lá da lagoa, sob a água Nada deixou a borda da canoa Berto, o bar é a chão de ideia à toa Uma fábrica montada Sob a água que fabrica um arco duro Nada, 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 nada que não acontece, nada, 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 nada absoluto, I made you, I love you